Toda noite Mariana Desejando a noite e o carinho dela Porque um momento só sem Mariana E treva abriu a escuridão Sem fim toda manhã No céu da minha cama Solitária estrela acende seu olhar Mas se uma nuvem cobre sua chama Eu fico louco pra ela deságua A noite passa e eu acendo vela Pra passar a vida toda perto dela Porque um momento só com Mariana É fruta, doce, leite e mel Sem fim Vem Mariana Vem Maria O dia que vem raiando Tá te esperando pra clarear Vem Mariana Vem Maria Um dia sem Mariana Um dia sem pé nem cabeça Toda noite Mariana Solitária estrela brilha soberana Ela sorri luzindo só pra mim Vem se chegando e me deixando assim Tchau